O que é que é quebrada clássica? Brrra, brrra, brrra Como skate on the train Mamã não chora, tô na estrada pra poder vencer Mamã não chora, vou ser por isso que eu vou sobreviver Mamã não chora, não chora, não chora, não chora Mamã não chora, não chora, não chora Mamã não chora, confia só que a nossa vida irá de mudar Correndo na estrada sem parar, olhando no céu e acreditar Guarda bem o que prometi, quando eu irei te decepcionar E a vida é dura, todos soubemos, mas não me canto de persistir Mamã pensa também a Deus pra me dar força pra resistir E me levantar quando eu cair Mamã espero que não se canses, confia só, vamos conseguir Verás o teu filho a brilhar e a promessa irá de se cumprir Declaro vitória Amanhã vai chegar a hora Pra vencer E a Deus agradecer O brilho da luna E também o filho de Luanda Mamã Para de chorar Para de chorar A minha fé que está me guia A nossa hora já vai chegar Vou fazer tudo para mudar A situação que tão a levar Você me criou, você me cuidou Você me deu luz para brilhar Não te preocupas, vou te cuidar Tu és o presente que eu vou guardar Você merece as coisas melhores da life Fique fazendo o dia alegrar Não te preocupes, não quero te ver Eu com as mãos abanada na vida levar Mãe, nasceu filho esperto Então fico atento Sou melhor no meu gueto Porque eu mostro o talento Mamã não chora, mamã acredita Eu só quero que tu se divirta Daquilo que eu faço, daquilo que eu ganho Já dou muito tempo nas irmãs, mas eu estou estranho Será que deveria acabar o marido? Se alguém são gato, a mandar sair E na estrada dessa vida está o que o rei Desde que esta pressa tropeça, mãe filha Podes querer que eu vou com muita fé Gente andando duro sem seguro, mas segura uma família para grande futuro O meu filho eu vou cuidar Da tua alégrima eu vou limpar Eu fico um pouco feliz quando te vejo a sorrir Todos os dias eu peço a Deus pra ti, vá pro Guidi Penso razo e agradeço por te ter na minha vida Porque tu és um terço Não chora, mamãe Estou na rua pra mudar tua life Eu vou atrás de tudo aquilo que você sonhou E essa vida vai mudar Porque temos Deus no volante a nos guiar Mamã não chora Estou na estrada pra poder vencer Mamã não chora Eu sei por isso que eu vou sobreviver Mamã não chora Não chora Não chora Não chora Mamã não chora Não chora Não chora Mamã não chora Mamã não chora